E pula que você faz e pula E pula que você faz e pula E pula que você faz e pula Tá me gringando Tamo tipo impressora, servindo de copia Legend de Brusque Santa Catarina Vai, vai, vai Vai flexionando a chota Se você não dá, dá licença Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Tanto começou com rach E três carvalho 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 Vai periquita, vem periquita Vai periquita, vem periquita Se condiciona cabão no joelho Despega com a bunda caindo na quinta Vai periquita, vem periquita Vai periquita, vem periquita Se posiciona cabão no joelho Despega com a bunda caindo na quinta Vai periquita, vem periquita Vai periquita, vem periquita Se posiciona cabão no joelho Despega com a bunda caindo na quinta Quando eu era menor eu gostava de uma novinha Pobre, feio e melento pra ganhar seu coração Comprava presente, tirava de onde não tinha mais Agora eu tô bonito com o bolso cheio E ela tapa na minha molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na picada Dá uma sentadinha, molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na picada Dá uma sentadinha, molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na picada Dá uma sentadinha